E aí pessoal, nada como falar de nazista jogando o jogo de nazista, né? Matando nazista, claro que ninguém é nazista. Apoio. Apoio. Ah, eu vou precisar de apoio. Apoio. Eu tenho que ir lá. Apoio dos nazistas, Agent Blazkowicz. Apoio eles todos. vakam, hein? Apoio! Ignora, não! Apoio! Não abriu até que eu digo que é seguro. Adão! Apoio! Não tem munição! Não tem munição! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?